VBA, aula 2. O que é uma macro? Macro é um pequeno programa também denominado de rotina que contém uma lista de instruções a realizar no Excel, que pode ser classificada como subrotina, função ou procedimento de evento. Quando se trata de facilitar tarefas repetitivas, longas ou um conjunto de tarefas, as rotinas resolvem o problema. Pode ser composta por uma lista armazenada de dois ou mais comandos de aplicações que quando acionadas por um programa reproduz os comandos que foram programados. As instruções que formam o corpo da rotina são escritas num código próprio para que o computador as possa entender. Essa linguagem é designada por VBA Visual Basic for Application. O VBA é uma poderosa ferramenta para automatizar alguns procedimentos que geralmente facilitam o nosso trabalho em diversas situações. Ou seja, trocando em miúdos, a rotina, a macro, é um conjunto, é uma sequência. Podemos dar um exemplo assim, todo dia eu vou entrar nessa planilha aqui e vou pintar esse conjunto de células. Todo dia eu vou entrar e vou fazer isso aqui. Por que não automatizar com a macro? Essa é a macro. Eu posso automatizar isso aqui. Inserir um botão, é só clicar para ele pintar tudo isso aqui para mim e assim por diante. É uma sequência de tarefas que você consegue automatizar. Certo? As rotinas públicas, podemos denominá-las como rotinas públicas e privadas. As rotinas públicas, ou public, podem ser chamadas dentro de qualquer rotina e de qualquer parte do projeto, como módulos, formulários, objetos. Também ficam disponíveis em outros projetos abertos. Desde que você acione a ferramenta a esse projeto. As rotinas privadas, ou private, só podem ser executadas no módulo. Onde foram escritas, elas só podem ser chamadas dentro das rotinas que pertençam ao mesmo módulo ou objeto. Quando chamadas a partir de outro módulo, ocorrerá um erro de sub ou function não definida. Subrotina e funções são públicas por padrão. Caso não queira que sejam públicas, é necessário que declare usando a palavra-chave private sub ou private function. Procedimentos de evento são privados por padrão. Então, a palavra-chave private é automaticamente inserida antes da declaração do procedimento private sub-evento. Ou seja, as macros ou subrotina começam com a palavra sub seguida pelo nome da macro e termina com a palavra-chave private sub-evento. E termina com a palavra-chave private sub-evento. Vamos dar um exemplo. Temos duas maneiras de gravar a macro. Uma é clicando aqui para gravar a macro. Nenhuma macro está sendo gravada. Repare que eu estou passando o mouse aqui. Nenhuma macro está sendo gravada. Uma das maneiras é clicando aqui. E outra maneira, outra forma, é clicando Alt F11. Automaticamente, após clicar em Alt F11, ele vai abrir a tela do Visual Basic Microsoft Visual Basic for Application. Certo? Outra forma de chegar até aqui é habilitando a guia desenvolvedor. Vamos gravar a macro aqui. Clicando aqui. Certo? No gravador de macros. Vamos dar o nome de Alô. Alô, mundo. Não aceita aqui espaço em branco no nome, tá? Se eu colocar espaço em branco e clicar em OK, ele vai dar erro. Certo? Então. Ou underline. Certo? No meu caso, eu vou deixar a underline. Alô, mundo. Vou colocar uma tecla de atalho. C. Certo? E aqui eu posso comentar, fazer a descrição. Certo? Primeira macro. Isso é a macro. É a ação. O que eu quero que ele faça é que ele pinte essas células para mim. Certo? Vou pausar a minha macro. Certo? O que aconteceu? Como que eu faço para mim chegar até lá? Alt F11. Automaticamente, se eu visualizar aqui, ele vai inserir um módulo. Ele cria esse módulo. Quando você grava a sua macro, ele cria um módulo aqui. No qual você pode estar renomeando depois em propriedades. Se eu clicar aqui em propriedades, eu posso alterar esse nome. Mesma coisa. Ele não aceita espaço em branco aqui. No nome. No name. Tá ok. O que ele fez? Dou um duplo clique aqui. O comentário. Certo? Aqui está o comentário que eu fiz. Minha primeira macro. Certo? Esse aqui é o nome que ele mesmo, ele pega esse nome e joga aqui. Como comentário. Certo? E aqui ele atribui uma tecla de atalho. Certo? E ele pega a minha célula. A Q4 e a S7. Seleciona e pinta o interior da célula. Correto? Qual a outra forma de chegar aqui? Mais fácil, né? Digamos, mais rápido. Reabilitando a guia desenvolvedor. Guia desenvolvedor. Faixa de opções. Desenvolvedor. Dou ok. Agora já está aqui. Visual Basic. Certo? Então, temos duas maneiras de gravar a macro. Um é clicando aqui e o outro é no Visual Basic. Posso clicar aqui também e gravar a minha macro. Tá ok. Aqui também. Aqui ele vai exibir as minhas macros. Certo? Se eu clicar aqui, ele vai exibir as minhas macros. Tá. E como atribuir essa macro? Essa macro eu posso estar atribuindo a vários. Eu posso estar atribuindo ela a imagens. Posso estar atribuindo a minhas formas. Certo? E assim por diante. Vamos atribuir essa forma. Se eu clicar aqui com o botão direito, automaticamente já vai aparecer atribuir macro. Automaticamente, não. Eu clicando aqui, como eu criei uma macro, ele já aparece aqui para mim. Certo? Atribuir macro. Se não tivesse nenhuma macro, ele não apareceria. Ok? Vou atribuir a minha macro. Imagina que eu tivesse um punhado de macro aqui. Eu tinha que escolher a qual eu quero adicionar ao meu botão ali. Adicionei. Ao clicar. Vamos lá. Vamos executar a minha macro. Tá vendo como? Ela pegou o meu conjunto, minha tarefa. E executou em um tempo muito mais eficaz para mim. Muito mais rápido. Vamos dizer assim. Olha. Eu pinto aqui. Vou tirar a formatação. Certo? Cliquei. Ela já pintou a célula para mim. Então, isso é a macro. Certo? É um conjunto. Você automatizar. Você automatiza a sua tarefa. Correto. 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 Obrigado.